Não, não, não. Podia falar daquilo que eu já fiz contra uma parede verde, mas não vou falar. Não queremos saber. Não queremos. Mas obrigada na mesma. Ok, mas é só pedirem se quiserem. Mas podias cantar um bocadinho para nós. Ah, querem que eu cante? Canta, canta, canta. Chutes e pontapés. Chutes e pontapés. Qual é que assim é a música que você faz? Não és capaz. Não sei, Joana, Joana, o que é que nós podemos cantar, Joana? A carga pronta, metida nos contentores, não foi se quiseres contra uma... Mas isso não é cantar. Se acaba, olá meninos, boa noite. Olá, é verdade, nós estamos com a 5K. Olá, adiós. Adiós, meninos. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. O que é que você fez? Eu disse que chupa, chupa, chupa. Ah, desculpa, é o hábito. Adiós. Muito bem. Vamos fazer um pequenino intervalo. Sabe o que é que é um intervalo? É uma pausa. É um bocadinho pequenino. Mas já voltamos, papo e palhaçadas.